Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie, seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Lenovo K5 Pro, então bora pro vídeo. O K5 Pro é fabricado pela Lenovo e roda o Android 8.1, link dele com as informações e preço atualizado, tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Nós temos uma tela de 5.99 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Godzilla Glass 3 e UPPI 403. Seu processador é o Snapdragon 636, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Adreno 509. Suas câmeras, como já é normal do Lenovo, não foram divulgadas, mas a traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 5 e a frontal 8 megapixels e uma auxiliar de 5. Vale ressaltar que somente a traseira possui o flash e ela grava em até 4K 30fps. Ele possui 4 ou 6 GB de RAM, depende da versão, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1333 MHz, memória interna 64 ou 128 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos aqui um smartphone que suporta até dois chips e um microSD ao mesmo tempo, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entera Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de luz, proximidade, acelerômetro, bússola e o biométrico. Sua bateria possui 4050 mAh, fabricada pela Lenovo, entre a área de energia de 5V 2A até 9V 2A, possui o quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto folante e a parte de baixo, disponível nas cores preto e ouro e um peso de 165 gramas. Seu valor na sua versão mais humilde, digamos assim, de 4 GB, 64 GB de armazenamento interno, está na casa dos 690 reais, link está aqui na descrição e também no primeiro comentário com valor atualizado para você. Seu primeiro pro, a sua tela. A tela da Lenovo é muito bonita, cara, isso dá um capricho na tela, você percebe que é uma tela bem fabricada, é uma tela com cores vívidas, não é opaca, é uma tela que consegue manter as cores bem fiéis. Também tem bastante nitidez. Processador, bem, o Snapdragon 636, já é figurinha repetida que aparece em vários intermediários, é um processador muito bom, econômico, não te deixa na mão, roda bastante jogos para quem gosta e também consegue garantir um dia a dia bem confortável na sua utilização. Armazenamento, bem, aqui versão é o que não falta. Se você precisar demais, ele tem versão de 128 GB de armazenamento interno, mas se você não precisar, ele tem ali 64 GB apenas. Memória RAM, mesmo esquema, 4 ou 6 GB de RAM. 4 GB para mim, para rodar o Android 8.1 já está mais que o suficiente, mas se você for ali jogar, 6 GB fica confortável também. Cartão SD, aqui em um ponto, você não precisa abrir mão do seu chip secundário, meu amigo, se você quiser usar dois chips e um cartão micro SD ao mesmo tempo, você pode. Reconhecimento facial, para quem gosta, a câmera frontal é capaz de desbloquear o celular usando a sua face, para mim é um recurso, não cruzei e não gosto, mas para quem gosta, está disponível. E por fim, sua bateria, bateria de 4.000 mAh, no celular de 0.8 cm e um peso de 165 gramas, casou muito bem essa bateria com esse smartphone. Contras, eu não consegui achar nenhum relevante nessa faixa de preço, com essas especificações que ele dá, mas no final, sempre quem decide é você. Você compraria o Lenovo K5 Pro? Responde nos comentários e também aqui no card, no topo do vídeo. Mas lembrando, o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Lenovo K5 Pro, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, ok? Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.